Música Motumbashe Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Aqui quem vos fala é Marcius Malek Bom, vamos dar continuidade Falando um pouquinho sobre quem manda Me perguntaram assim Não tinha ouvido falar do senhor, o senhor apareceu ontem E como pode ter tanta propriedade para falar de quem manda Bom Os verdadeiros Tem que aparecer de alguma forma Em meio a tanta coisa errada Em meio A tantos charlatões Do axé Os verdadeiros tem que aparecer de algum jeito Mas onde o senhor estava Estava aprendendo Convivendo com o pé no chão Dia após dia Com o Exu Falar de Exu Não é contra o C, contra o V Do coco E se convive pelo chão E se convive pelo chão dia a dia Com seus ancestrais Honrar Como disse em outro vídeo Quem começou tudo lá atrás E os seus ancestrais Bom Sempre fui ansioso Eu queria ter começado tudo isso antes Queria Mas Exu falava assim pra mim Não 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 é o momento Vai aprender E aí eu fui aprender Cada dia Comendo o doce e o amargo Pra poder ter propriedade Pra falar sobre O culto de quem manda Não é simplesmente Em busca de like Mas sim honrar Uma egrégora Que está por trás E por mais que eu esteja à frente Juntamente com a minha esposa De um terreiro de que manda Eu me vejo somente Como um zelador de Exu E um eterno aprendiz Somente isso Que eu não estou aqui Nem pra tirar Nem pra colocar nada Simplesmente pra manter O que foi começado lá atrás E honrar Toda uma egrégora Que está por trás De mim Trazia a verdade Sem fantasia Por mais Que desde pequeno Eu convivi Dentro de terreiros E eu tenho como provar Que os meus mais velhos Falam por mim Mas mesmo assim Não serve Convivência de culto Pode servir sim Como experiência E vivência de vida Mas de culto não De culto sou apenas Uma criança dentro do culto Aprendendo A cada dia Algumas pessoas Chamam de sacerdote E tal Eu sou eterno aprendiz E estou aqui Pra manter Toda uma cultura Viva Espero ter esclarecido Pelo menos um pouquinho Sobre isso Enquanto Muitos batem no peito Dizendo Seu dom da verdade Estava E estou Todos os dias Com o pé no chão Convivendo com isso Falar de Exu É uma grande responsabilidade Todos os dias Eu sou cobrado Por isso Eu falei pra Exu Agora é o momento É Agora é o momento Quero ver o que você vai fazer Então assim seja Assim será Espero ter esclarecido Um pouquinho Sobre essa pergunta Um forte e leal abraço A todos E salve a força Dos nossos ancestrais Larueixo Exu Motipa